e adicionar o pão de batata e a mãe tem que desativar aqui ó E aí e agora aqui também é uma livezinha acho que começou o ar a sua Zé iniciou aí que já me fala que eu tô aqui aberto para dar um Lurker boa boa noite Brasil estamos de volta vamos mano que esquisito esse menu aqui velho escolha quem convidar e vamos debatar tá porra que não aparece aqui velho que estranho e vamos voltar aqui velho voltar e mostrar jogo mostrar jogo para amigos é ilimitado normal e aqui não aparece não aparece lista não aparece nada eu não tô vendo isso eu tô ajeitando aqui na live já vou te ajudar a verificar essa tá essa fita aí e deixa eu ver aqui ó amigos e com a iniciar a sessão você tá um também está um que pelo YouTube né eu tô é e o Tchá Badriss e o Tchá Badriss e o Tchá Badriss e o Tchá Badriss e bora e a musiquinha me lembra de algum outro joguinho ou algum filme série sei lá e o pior que é da hora né e se amanhã eu não consigo te convidar para a partida isso que é estranho vamos ver e adicionar agora sim porra ver se chegou aí o convite chegou 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 eu sei aceito cabaço aflado e bora agora tem que ver se vai ser bom para rodar aqui no bora comecei o meu beleza inicia jogo foda-se e está primeiro aqui no mal olha que bonito Uma vez em uma vez, Amadeus, o wizard, estava acordando em uma cozinha em uma montanha. Ele estava longe, longe de casa, atendendo um wizard-lista com seus heróis de wizard. E aquela manhã, ele decidiu entrar para a bolsa da bolsa que estava em ordem. Mesmo se essa bolsa fosse localizada em uma distância muito inconveniente. A distância. É hora de achar a bolsa da bolsa. Peraí, peraí, peraí. Estou postando aqui no Insta. Tem que jogar para caralho na época da faculdade, mano. Eu não joguei o 1 e o 2, mas eu não joguei tanto, não. Mas é muito bom. É da hora demais. O 2, ele é muito melhor que o 1, mano. Mas o 3 é piruletagem total, velho. E pior que eu vejo que a galera não gostou muito do 3, né? Que mudou um pouco a visão e tal. É, mudou um pouco, é. É, o 2 foi o que eu mais gostei. Esse boneco meu aqui é outra classe, é outro? Não, você está com o mago também, se não me engano. Ah, aí. Aí, ó. Você está controlando também. Pode crer, pode crer. Como que muda? Vamos primeiro ver como é que muda aqui. Eu acho que no tutorial não dá, né? Se pá. Será que a gente... Ah, é verdade. Eu acercipei. Aqui, ó. Vamos lá. Está friozinho, hein? Está friozinho. Toma aí, ó. Pô, mas está bonito esse jogo. Está bonito para caralho, velho. Olha. Isso aqui é o que? Real engine? Não. O Knight. Não, isso aqui é Frostbite, mano. Se eu não me engano. Frostbite, mano. É, que é a mesma engine do Battlefield, né? Se eu não me engano. Parece uma forma besteira. É. Aqui, a gente tem que mover esse tronco. Que tronco? Aqui, a gente bota as duas bolas. Você viu? Você viu, velho? Muito bom. Calma, calma. Calma. Stop the count. Aqui, ó. Puxa esse. Levanta esse aí. Isso. Boa. Ah, esse garoto. Será que a gente vai ter que juntar aqui? Vai ver um bonequinho de neve? É. Acho que a gente vai ter que fazer o caminho, né? Para a gente poder subir. Pronto. Aqui vai. Ai. Físicas milionárias. Ai. Me taxado. Boa. Boa, garoto. Me levanta agora. Você consegue, né? Não vai. Não vai. Ah, moleque. Bugou ali, mas foi. Vamos. Chama. Poderia simplesmente ter feito uma caixa, né? Isso também, né? Aí, ó. Nos outros, ele não pegava na bordinha, né? Ou eu tô louco? Então, eu não lembro se ele grudava na bordinha. Eu acho que não, hein? Agora, com ele grudando na bordinha, fica até mais fácil. É. Da hora que eu consigo pegar a sua caixa também, velho. Oi. É, então. Eu só não consigo tomar de você, a caixa. É. Uh. Boa. Aí. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Boa. Aí, ó. Que marmelada. Isso aqui tá easy, hein? No meu tempo não era assim, não. Né? Fizeram essa grudadinha pra facilitar. Falando, é muita gente burra. É, é pros Nilba, né? Pros Nilba. É. TikTok não consegue fazer nada. Nada. A gente também tá panguando, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Faz uma cachola. Aqui. Ah, é no coisinha que gira. Faz uma caixinha e coloca aqui embaixo, ó. Isso, garoto. Boa. É, não adianta de muita coisa, não. É, nessa borda não segura, não. É. É de boot das asas. Acho que a gente vai ter que pular aqui, hein? Aí, ó. Agora põe uma caixa em cima, ó. Boa. Olha que tem um aqui, ó. Canalhas, mano. Tinha uma escondida. Tinha uma escondida na neve. Canalhas. Caraca, bonita o meme, mano. Invoque uma caixa. Tá invocada. Duas até. Boa. Vem a poção. Yo, yo. Boa. Tava vendo lá. Comecei a assistir o The Sopranos lá, mano. Caralho, bagulho é foda, hein? Qual que é essa? A série do Sopranos lá, mano. É tipo máfia italiana, tá ligado? Hmm. O bagulho é de... Começou em 99, foda-se. Na HBO. Quer dizer, agora é Max, né? Mudou a porra do nome. Ah, como que desfaz? Ah, é só fazer outro. Uhu! Ah! Minha caixa orgulhosa, mágica. Me levanta quando se senta. Olha que da hora. Deixa aqui a caixa. Você vai ter que deixar as duas lá embaixo, pra gente poder subir. Mas aí ele não vai, ó. Hmm. Mamamo. Fudeu. Fudeu. Levite um objeto até a neve grudenta. Ah, pode crer, pô. Aqui, ó. Ele gruda na neve. Ah, isso aí é roubado, hein, cara? Vai lá, vai lá. Eu fico aqui com a caixa. Você consegue pular. Boa. Aí, agora, sozinho, eu consigo ir. Porque eu acho que uma caixa é o meu peso. Aí, ó. Isso. Uh! Pisces. Pisces. Pisces, prêmio limão. Esse jogo é sobre o quê? Esse jogo aqui eu não faço ideia, amor. É... Sobre um cara aí. É, são várias coisas, né? É, eu não sei nem qual é a história principal desse jogo aqui especificamente, né? Que acho que nem contou ainda, hein? É, eu acho que não, velho. É, eu acho que não, velho. E assim, ó. No primeiro... No primeiro jogo, são... São... É tipo, é o guerreiro, né? O mago e a ladra que se conhecem. Mas por conta de um artefato, eles ficam meio que... Tipo... Levite o tronco. Que tronco? É, que tronco. Ah, tem um tronco aqui embaixo. Ah... Aí eles ficam meio que... Que juntos por conta de uma maldição. Aí, tipo assim... Os três tem que sempre andar juntos. Por isso. Aí a partir do terceiro, eu não lembro mais o que é. Ah... Eu não fazia ideia, eu só jogava. É. É, a historinha também é bem... É isso aí, mano. É. Hum... Aqui, ó. Olha lá, ó. Olha aqui. Ah, garoto. Parece aquelas cobrinhas de festa de aniversário, de plástico. Verdade, mano. Parece mesmo. É uns noventa aí, ó. Eu vou puxar aqui o carrinho, ó. Puxa a ponte e prende lá. Boa, só soltar agora. Boa. Aí, ó. Você é louco. É física mesmo. Eita porra. Pura física. Ai... Boa. Só deixa aí. Boa. Só deixa aí. Boa. 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 A avalanche de ontem foi feita na ponte. Agora, como eu vou chegar no mailbox? Você tá sem legenda, mano? Você tá sem legenda? Ativa no menu aí, pô. Caraca. Pelo menos aqui o pai é troglodita, né? Mas... Não, eu tô ligado. Sabe muito. Jogalo. O outro mó fifí falou. Eu vou deixar no Lug aqui porque eu vou lá na assembleia do prédio pra saber das fofocas. É foda, né? Só vai lá por causa dessa coisa das tretas. Tá certo. Isso não é um homem. Fica botando lei na fogueira ainda. Uhra! Uhra! Apontando o dedo. Vai deixar. É. Vai deixar, vai deixar. Acho que até pra preservar a identidade eu não vou nem falar. falar mas tem um cara aí que comprou apartamento nem mudou ainda e já tá dando treta no condomínio doideira mano eu falei mano não é possível ele falou Pois é galera mudando e nem sabia que tinha que lugar ligar o disjuntor para poder entrar falando que apartamento tava sem energia meu Deus velho como assim mano boa sério aí eu falei mano tá de sacanagem ele falou Pois é é bom demais mano não vou nem falar nada aí porque foi só conversa de WhatsApp que tava o pessoal perdido E aí 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 olha aí a cara o chamada você coloca do para a missão é uma ação Heatherwood dois anos atrás você vai achar o príncipe Selyus aí ó aí ó essa história ó a verdade não é se resgatar a princesa a gente resgata o príncipe príncipe é o que é um Nutella é cara dele de Nutella parece aquele moleque parece o Will do Stranger Things puta verdade mano é só ele não ficar chorando igual o Will é o antissemitinho é é cruzeiro o filho do Ken West ele falou não posso falar né porque qual é a gente é o médico que é o médico é o médico judeu é o médico judeu é o médico judeu mano fala para vocês Estados Unidos é terra sem lei mano aí ó agora vamos começar com Pontius Pontius foi out e about with his duties vamos lá Pontius vai logo Pontius Pontius é o Guerreirinho é o Guerreirinho é o Guerreirinho é o Guerreirinho gode mano iniciar level vamo olha o dia mano caralho será vamos ver olha mano isso aqui é o que é ser rei 3 só tinha o guerreiro magro e a arqueirinha né é falta um assassino então mas é que tipo a ladra ela é meio que um assassino né é mas daquele assassino clássico só das fatias é exato que fica invisível bate os bichinhos nas costas verdade tá faltando dá uma crita nas costas é verdade e que invisibles aqui a gente só quebra tá toma sai daqui canalhas a gente vai ter uma introdução a cada bonequinho então é todo jogo é a mesma bosta olha essa água mano olha o que jogo bonito e mano e saiu 5 já em zerando esse comprar o sim caralho já saiu 5 saiu 5 já tá aí virando igual final fantasy aí ó olha que delícia fica a gente fica pra próxima a porra cuida a tem que vir aqui ó ó nossa e porra nenhuma tem que vir na broba porra a cabeça da broba aí ó o canalhas o cara é abóbora meio de um cara aí a na física desse jogo é muito bom é essa é a parte divertida esse jogo o que é a física é que é pura zoeiragem nem você vai nem eu mano e aí tem que pular apertar para baixo ele dá uma quicada mano teve um dia ela apertei contra eu tô contra se você só pular e apertar para baixo ele vai mano fica parada aqui que eu vou dar aqui cada teve um aí joga aí aí ae 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 a ae cara ai fudu o jade e eu fudeu fudeu o de dez o caralho peraí boa vai ao mais trabalhava lá na é uma ação assombrada de perto e meio-dia nós exatamente só de dia Você não parece tão assustador hoje, hein? Tipo, mano, os bagulho era mó caro, era 500 conto um bonequinho. E um bebezinho com a cara do seu bebê. Ah, tá, entendi. Aí, velho, tinha um software que cortava pra poder mandar pra impressora. É... Tipo, caía, né, o bebezinho. Quando você abria o modelo, o modelo vinha voando assim e caía. Tipo, ficava batendo no chão, assim, quicando. Aí teve um dia que o maluquinho era dono, tava mostrando os negócios pra gente. Aí tava eu e o outro modelador, assim, olhando, né. Aí ele abriu o bebezinho, assim, o bebezinho chegou e caiu quicando, assim, né. Aí o cara falou, cara, aí o bebêzinho chegou quicando. Aí, mano, ele não aguentou, assim, ficou com uma cara de riso. E eu olhando a cara dele, assim, e cagado de... Tipo, mano, me estourando, de dar risada. Aí depois eu falei, ô, mano, cara, você é a maior besta, hein, velho. É, velho. Você não tinha que ficar calado. O bebêzinho já chegou quicando. Mas ele falou tão de boa. E o maluco explicando os bagulhos, velho. Falei, caralho, velho. Você é foda, hein, mano. Meu dono lá, sério, no bagulho. É, sério, não. Não, porque aqui, ó, vocês vão botar pra cortar, pra imprimir. Ah, manda pra mim. Joga nos meus peitos o brilho. Você é louco. Você é louco. Pega aí, pega aí. Isso aqui é... Muita team play, velho. É louco. Isso aqui é game play. É. Boa, pega tudo aí. E... Ué, ele não pega na bordinha ali. Aí, ó. Fica bem na beirolinha aqui, ó, que daí você já pula pra lá. Vai lá. Vai. Boa. Ah, era só quebrar. Pô, da hora, mano. Finalmente, hein. Ih, caralho. Ah, tem que dar dois pulos. Acho que tem que subir em cima de mim. Ah, é. Team play, caralho. Team play. Team play, é. Vamos. Ah, deixa eu empurrar a caixa aqui, ó. Nice, mano. Olha que bonitinho. Oh. Tem que subir aqui também, ó. Vamos. Aqui tem que passar defendendo pra cima. Toma. Caramba, velho. Aqui tá duro. Um defende pra frente, outro defende pra trás, hein. Mas é só... Boa. Só isso aí, vamos. Nice, mano. Vamos. Ai, caralho. Você me abandonou, mano, cara. Canalha. Vai, tô defendendo. Eu não sei quem são, mano. Aí, vamos. Olha, eu defendo pra trás, você defende pra frente. Nossa senhora, velho. Os dois mamaram. O jogo falou, não, mano. Deixa esses trouxas aí. Eita. Eita, porra. Caralho, mano. Aqui vai ser duro o passar, hein. Nossa, mano. Por que a gente... Por que a gente... Calma, calma. Eu consigo defender os dois. Caralho, você jogou o bagulhinho em mim, mano. Pô, peço perdão aí, velho. Por que você querer? Você é louco, mano. De verdade, você tá ligado. Eu sei quem é, né, mano. Ai, caralho. Aqui nós temos que jogar o bagulho lá em cima, lá, caralho. Vai lá, ó. Joga o bagulho lá. Estoura o negócio lá em cima. Agora eu vi, agora eu vi, Lina. Não vai conseguir me enganar. Verdade. Ainda bem que você teve aí a visão além do alcance. Vamos. Tranquilo aí, Lina. Boa noite. Como é que você está? Tá melhor aí do joelho, hein. Salve, salve. Salve, Alexandro. Salve, Alexandro. Forte abraço, Alexandro. Forte abraço. Forte abraço aí, Lina. Forte abraço. Tamo junto, Lina. Toma, toma, toma. É, dessa vez eu estava esperto, Lina. Caramba, mano. Ah, ele toma dano do sol aí, ó. Vem, vem. Baixa nele aqui, ó. Melhor do joelho. Boa, ainda bem, Lina. Eu estou tranquilinho. Mas você está descansando aí? Acho que tem que pular lá, hein. Acho que tem que jogar esse bagulho lá, ó. É, verdade. Boa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Aí, ó. Amanhã vai no México, é. Tem que ir. Você não foi ainda? Eu achei que você tinha ido já. Tem que ir, meu. Vamos. Aqui, ó. Opa. Depende, Alexandre. Vem, vem, vem. Você é o careca. Pô, tem tanta gente careca nesse mundo, mano. É, você... Não, é... É difícil de lembrar. Você é o boneco careca, pô. É que eu sou o que está com o Elmo. É, agora tem que jogar Lina. O carinha aqui, o Alexandre, ele falou que trabalhou comigo. Se eu não lembrava dele. Ele falou, eu sou o careca. Eu falei, pô, vou lembrar de um careca. Difícil, mano. Sabe, tá caquitinha? Ah, é verdade, hein. Pô, Alexandre. Seja mais específico aí, velho. Boa noite, tá caquitinha. Ah, como é que você está, mano? Ai. Melhor a gente ficar desse lado, velho. Trabalhava no que lá, Alexandre? Caralho. Mano, como assim? Ele quebrou o escudo, velho. Me fudeu, velho. Ah, você era do bravo? Não, estou tentando ver, velho. Não fui no médico, mas eu vou ver pra que meu joelho sai do bravo. Ah, é um problema isso aí, viu, Lina? Tem que operar. Tinha um camarada que tinha isso no joelho. No joelho, não. Tinha isso no ombro. Ele pegava uma sacola de mercado, o ombro dele zoava. É, pois é. Trai ele pra cá, trai ele pra luz. Receba a luz, safado, canalha. Aquele foi, hein? Aquele mamou. É duro, viu, Lina? Isso aí. Mas é um problema normal. Olha que gráfico milionário, mano. Olha aí, ó. O que é que eu sou? É eu! Bom, Sr. Pontius, o que não? O herói do trabalho. Nós temos um caso desculpado de um príncipe desculpado. Mas nós confiamos com suas habilidades extraordinárias. Você vai encontrar ele rapidamente. Em um sonho, você sumou a sua luz. Você vai ter um espelho de um espelho. O Princeselius tem um talento para magia, mas há algum tempo, ele estava envolvido em um acidente usando seus poderes. Então, ele deve ser tratado firme, mas gentilmente. Nosso último herói era Sawyer, como Amadeus e Pontius. Ela também foi enganada com os poderes místicos do Trine. A fortuna e a fortuna trouxeram ela para uma cidade que foi abençada pela rebelde de Mary. Mas as festividades amigáveis foram as últimas coisas na mente de Zoya. Como a festa começou, Zoya tinha estado na noite, fazendo coisas que se tornou a sua natureza secreta. Talvez não todas as coisas que ela estava fazendo eram apropriadas para um herói. Beleza, vamos aí, né? É, tem esse problema, né, Ellie, né? Mas a cirurgia não é muito complicada não, porque eu acho que é parecido com a cirurgia de... De Bursite, né? Porque, tipo, é um ligamento que tem entre os dois ossos. Aí ele só reforça para não ficar deslocando. E a recuperação é rápida. Não, hoje eu estou jogando com o pão de batata. Vamos, pão, vamos. E ele está streamando no YouTube. Vamos aqui, vamos. Vamos. Ué. Salt mirando na parede. Tem que ensinar, tem que ensinar. Deixa eu ir no controle aqui que eu estou apanhando aqui, ó. Ah, cara, que porra de controle, cara. O nome dele... É, o nome dele é pão de batata, zoeiro. O nome dele é João, mas aí o... AKA pão de batata. Não, para limite, é pão de batata mesmo, não é IG. Meu pai olhou para mim e falou, esse moleque vai ser um pãozinho. Pãozinho, olha a cara dele. Vamos, AKA pão de batata. Take net. Take net. Uh. Você é louco, fui embora. Foda-se. Ih, de verdade eu sei que eu sonho, mano. Eu sei que eu sonho. Eu sei que eu sonho. Eu sei que eu sonho. Eu estou só na tirolesa aqui, ó. Só de zoeiragem. Ih, tem que ensinar. Ih. 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 Vou até voltar aqui só para dar os... Ih, velho. O carro vai ficar, mano. Tá suave. Fique em paz, pareça. Fique em paz. Tá atrasando o nosso lado aqui, ó. Que isso, mano. Que isso. Eu estou aqui só fingindo que eu não sei. Olha aí, ó. Segura aqui. Caraca. Curzeiro, porra. Que isso, ô, louco. Pô, mano. Vinte anos de Mega Man X, porra. Tô vendo, mano. Mega Man X, dois, hein? Você estava jogando o Trine, fio. Eu tinha vinte anos de Mega Man já. Fiquei meio respeitado. Dá-se perdão aí, então, pelo vacilo, né? Eu sou seu pai! Eu sou seu pai! Bom demais! Eu já corri! Sem milhões de vezes! Boa, vamo! Vamo! Qual é que é? Qual é que é? Eita! Pô, mano. Tô cansado do tutorialzinho aqui, mano. Já sei as mecânicas. Já sei as mecânicas dos bonecos. Não sabe de nada, meu. É, cara. Só sabe que é sábado porque eu vi o pessoal. Ó, bonita, hein, isso aqui, ó. Isso aqui é gráficos milionários, tá? Você é louco. Bagulho Campos do Jordão aqui. Que Campos do Jordão, mano. Olha. Ó. Inspirado. Tem que ter água lá também, barco em Campos do Jordão. Olha aí, meu. Cê é louco. Cê é louco. Tem que respeitar, velho. Tem que respeitar. Ah, se ele é bem sincero, parece ser vila progresso aqui, mano. Bamba, negocinho. Igualzinho, hein, ué, mano. Porra, mano. Eu tenho até saudade aqui da onde eu moro. Que eu nem saí, tô com saudade. Aí, ó. Podia ter dentro de casa e ficou com saudade, já. Acho que é por isso que eu não saio nem pra ver a luz do sol. Pô, demais. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Vai lá, ó. Solta aí a cordinha, fi. Tô tentando. Eeeeee. O boneco bugou ali, eeeeee. 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 Puxa, puxa. Ah, não. Consegui empurrar daqui, ó. Boa. Aí, ó. Aí, se vamo. Ó, presta atenção, hein. Ó, figura. Ó. Caralho, cinquenta cordas no bagulho. Calma, filho. Realçar alvos. Essas mecânicas de corda aqui são muito boas, mano. Ih, caraca. Peraí. Peraí. Deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Posso soltar o carrinho agora. Ó. Boa. É isso. Não é isso não, hein. Tem que pular lá. Lá. Do outro lado lá, eu acho. É. Ah, merda. Ó. Puxa. Puxa. Puxa daí. Boa. Que daqui eu vou tentar... Isso, garoto. Calma. Aê, ó. Boa. Aí, ó. Pronto. Só soltar agora. Nice. Dificulidade, cara. Dificuldade pra bater. Não é? Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum recurso aqui. Olha a boba! Olha a boba! Salá! Muito bom. Uh! Uh! Que que é isso? Brabos, tá? É louco. Círculo de soled. Vai lá, vai lá. Pula lá. Cara, mas essa corda é resistente, hein. Porra. É? Porra. E o cara é equilibrista, tá? Aqui, ó. Toma. Gostou aí, né, Lina? Aqui é pura gameplay. Que que é isso? Que é... Team play pura. Cabe muito. Joga abaixo essa team play, meu Neng. Fala abaixo, Neng. Ó, eu vou puxar. O que que você faz? Isso, garoto. Porra. Aí, ó. Mais. É isso. Ué. Tranquilo, acho que aqui eu consigo. Fome. 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 Você é louco. Dois vezes, vô. É isso. Vamos. Tá vendo legal. Ainda bem que a gente encerrou nossa... Se aposentou aí da carreira de CS aí. Ai, caraca. Muitos anos aí jogando profissionalmente. Ainda bem. É, se vamos voltar... Eu tô vindo desde 2022, véi. Calma, mano. Eu vou jogar, véi. Acho que até antes disso, na verdade. Tá foda, véi. É, louco. Só me engana, véi. Só me ilude. O clã Aúr. Esse clã aqui. Lembrei do Caetano lá, moça. O Caetano é melhor, véi. Do Caetano, porra. Do nada o PC desligava do cara. Até a mãe dele desligava a internet. A mulher desligava a internet. Ai, cara. Que relacionamento merda da porra, mano. Que pariu, véi. Agora parece que divorciou de vez, véi. Divorciou de vez. Antes de divorciar de vez, meteu três bonecos. Só. Caraca, véi. Carai, bichão. Tá na hora agora já de operar já, né? Porque tá na hora de cortar essa porra dessa fábrica aí, né? Arranca fora aí, mano. Que porra, véi. Puxa a porta ali. Isso. Você aí não tá me ajudando em nada. Que dificuldade. Oxe, filho. Me respeita. Como é que eu puxo essa porra? Bota pra cima. Pra encurtar a corda. Você joga a corda. Isso. Põe pra cima agora. Só colocar pra cima. Só colocar pra cima. Só botar pra cima. Isso aí, ó. Eu tentei pular e não consegui não, mano. Aí, ó. Ah, tem que tocar o sino aí. É. Eu falei, cara. Você tá vacilando. Cara, pelo amor de Deus, hein? Eu falei ainda. Olha aí, ó. É isso. Toma. 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 Foi um prazer o caramba. Toma. 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 Hello, stranger. Stranger. Thank you. Thank you. Você jogou a DLC, mano? Joguei, pô. Trouxe em live. Vamos ver que você tá curtindo bem o canal aí. É, tá vendo? Sabendo muito. Ah! Joguei, mano. Pô, a DLC é good, hein, mano. Você jogou? Não. É da hora demais, velho. Tá merda, mano. Eu lembro que no Play 2 era fantástico a... Pô, é, mano. Essa... Essa campanha dela. Então, eu não joguei no Play, né? Eu só joguei agora, mano. Ah... Foda, tá? Tem que jogar o clássico, pô. Tá na... Podia trazer aí o clássico, né? Vou trazer, vou trazer, mano. Um dia. Eu tenho que zerar o 7 agora. Vale a pena, vale a pena. Vou trazer o 7, mano. Ah, o 7 é meu ovo. Eu não zerei, mano. Ah, mano, faltou 10 minutos pra zerar. Se foda, vai pro 8. Ah, mas eu... Mesmo no vídeo do final. É, eu vou... Vou pegar um vídeo do YouTube com o final. Isso, e fica... É, e fico reagindo. É, e fico reagindo. Aí falo, acabou. Porra. Jogão. Game of the Year. Stokes. Hoje eu creio. Pra não mostrar de qual youtuber que é, pra não dar strike aí. Pra não... Não rolar processo. Verdade. Deixa no mudo, né? É, deixa no mudo. Deixa no mudo. E vai jogando por cima, vai, tá ligado? Fica assim, é porque não tem um som próximo, então. É porque falta dinheiro em infraestrutura. Placa de áudio tá zoado, né? É, placa de áudio. Com isso, pode me doar aí. Pode me doar aí. Mil reais. Mil reais e tá tranquilo. Mas, mano, traz o clássico. O clássico é bom. Vou trazer, vou trazer. Salve, Renan. Boa noite. Salve, Renan. Tranquilo, papito. Como é que tá? É o Fênix, né? É o Fênix. Fênix Replace. Fênix. É o... Eu tinha o... O set no Mu. Tá ligado o Mu Online? Sei. Aí tinha o set lá que se chamava Fênix, né? Eu era moleque, não sabia falar porra nenhuma. Eu falava Poenix. Olha o Poenix. Eu tô felizão. Bravo. Caralho, mano. Você tem o set Poenix. Porra, você é foda. É o pão, ô. Poenix é o set mais dez. Mais dez. É ele mesmo, Renan. É o Daniel que se chama João, mas é o AKA Pão de Batata. AKA Pão de Batata. É que, mano, eu sou o conhecido como fragmentado. Três personalidades tão só. É, uma hora eu sou uma coisa, outra hora eu sou outra, tá ligado? Tá ligado o filme lá? Eu, eu mesmo, Irene. Então, é eu ali. É ele. É que ele ao invés de abrir a live pela Twitch, ele abriu no YouTube, ô Pão. Um palhaço. É, tá, na... No YouTube aqui a gente é mais valorizado, entendeu? Verdade. Na Twitch nós é escorraçado. Eu deveria ter aberto pro live no YouTube também. Mas vai migrando aos poucos, filho. Aí o Gawley já tá já nesse pique. É. Salve, Gaw. Queremos ser aqui no Trine. Eu que avisei pra ele. Falei, Gaw, ó. Presta atenção. Passou a boa, né? Passou a boa. Passou a boa. Presta atenção no que tá acontecendo aí, as movimentações. Verdade. É verdade, verdade. É isso, garotinho. É isso, garotinho. É isso, garotinho. Sabe muito. Respeite, quer respeitar. Tá. Tá. Esse é de Osasco, Renan. Que nada, pô. É Trine? Jogão? Que é isso? Oxe. Jogo massa, pô. Jogo massa, mano. Olha lá, pô. Isso aí é Rei 3, irmão. Melhor que aquelas bosta de turno que o Leo traz. Não queria falar, não. Que isso, velho? O cara... O cara me... Me criticando a minha própria minha live. Ao vivo. Ah, é foda, né, Renan? Já que pra ser enfeita, entendeu? Porque eu não sou falso. Não sou falso. Não sou falso. Toma, vai fazer quadrada aqui, não. Sai fora. É foda, né, pão? Os caras são foda, mano. É, mano. Ele plana, mano. Não lembro que botão que ele plana, mas tem um botão que ele... Aquele joguinho lá que eu te dei é de turno, aquela porra, não é? É. Vou trazer um dia. Um dia ele será trazido. Só meia hora, só pra ver como é que é, mano. Vou trazer só a primeira parte. Mano, ele tem um botão que ele plana, velho. Quem? O grandão aí? O grandão é... Então... Ele é tipo de plataforma... Ele churpa? Tipo assim... Não, então, ele usa o... Ele usa o escudo pra... Tipo, tá ligado? Isso aí, plano. Ah, tá. Entendi. É, tipo plataforma, Renan. Tipo, plataforma, tipo puzzle. Tipo, várias coisas ao mesmo tempo. É uma plataforma com puzzle, com muita coisa. É um prazer clássico. É. E co-op, mano. Dá pra jogar até quatro pessoas. Até quatro? Mas qual é a outra classe que vai ficar repetido? Fica repetido. Ahn... Ahn... Pô, daí, tá vendo? Tá faltando assassino, cara. Os caras tá vacilando. Pô, deixa eu ficar aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu... Eu tenho que criar o bagulhete aqui, ó. Onde que defende? É, eu ia... Eu ia defender só, né? Pronto, aí você... Eita. Boa. Vai. Fica aí, fica lá na ponta. Isso. Pega ali o negócio lá em cima, ó. Eu acho que tem que ser... Tem que ser o mais... O mais pesado. Ahn... Tem um bagulhete aqui. Manda de novo. Gente, tem uns bagulho lá em cima quando você me mandou forte. Tinha mais? Tinha. Vamos lá, então. Você tem que esperar abaixar. Ah. De novo. Tô indo bem na ponta. Então... Ah, eu acho que tem que jogar aquelas pedras se pá, hein, mano? Joga uma pedra daquela aqui, ó. Fez porra nenhuma. Sacanagem, meu nengue. Tá uma merda. Ah, fica em cima... Opa! Beleza. Beleza. Tranquilo. Ainda não dá pra pegar o bagulho, né? Não deu. Eu peguei, eu peguei. Ah, se foda, pegou? Vambora, vambora, vai. Se foda-se. Ai! Toma, vai. Vai, palhaço. Eu achei que eu tava com a arqueirinha, mano. Eu segurei o bagulho pra... Aprende. Enganado. Tá achado. Tá achado. Tá achado. Vai, sobe logo. Veja a sua árvore de talento aí, ó. Puta, pode crer. A gente não fez nada ainda, mano. Não aprendemos nada ainda. Nada. Chegou o bagulho aí. Que esquema ali. O cara sobe e eu fico aqui, ó. Esperando. Aí, ó. Ó. Deixa eu ver a árvore de talento aqui. Vai aprender o quê? É junto, hein? Abriu aí. A árvore de talento. Onde que abre a árvore de talento? É o TAB. Ah, boa. É, vamos fazer o seguinte, ó. É... Upa uma... Uma profissão que eu upo a outra. Pra gente não upar os mesmos bagulho. Eu vou upar então... Não... Ele fala o que dá essa porra. Ele nem fala o que que dá. Tem a descrição aí embaixo, pô. Ó lá, ó. Levitação combatida de pé. Objetos explosivos. Rolagem. Flechas certeiras. Espada relâmpago. Ah, não. Mas eu tenho que apertar ENTER pra ver o negócio, ó. Ixi, mano. Ó, eu vou aprender levitação de... É... Levitação combatida de pé. Que é do qual carinha? Do mago. Tá. Qual carinha? Só o mago que faz levitação, porra. Sacanagem, né? Eu vou colocar aqui... Vou... Colocar o... Do guerreirinho aqui. Sacanagem, né? Espada relâmpago. Boa, boa. Aí na próxima... A gente se reveza aí nas... Caramba, brabo aí, mano. Agora eu tô. Ah, tem que pegar outro guerreiro e jogar aí nesse negócio, eu acho. É, verdade, boa. Ué? Defe... Ué? 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 Aqui, ó. Foi mal. Peço perdão aí. Esses caras do joystick é foda, mano. Que é isso, velho? É só crítica aqui nesse jogo. Parece a minha vida. É só crítica aqui nesse jogo. Parece a minha vida. Tá de sacanagem. Bem... Acostumando ainda com os controles. Que porra, não? Opa, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Que planta foi essa que colocaram aqui, hein? É, ó o bagulho aqui em cima, ó. Tem um negócio pra usar, ó. Hum... Verdade, hein? Tá vendo? Aí, ó. Boa. Aí, ó. Tem que respeitar, ó. Cê é louco. Passa nada aqui nesse jogo, tá? Passa nada, passa nada. Vai lá, vai lá. Pula lá, ó. Vou rogar o... Vou rogar o... Tem que ir lá, né, ó. Cê é louco? É. Acho que eu vou. Uh! Você achou uma nova carta ali? Vamo, vamo, vamo ler. Tomara que tenha encontrado o Príncipe Arrestrutor. Eu quero encontrar. Fiquem avisados. Ele pode invocar uma criatura de teleboração. Ou duas. Boa sorte. Caramba. O Eminem. Caramba, velho. Foi uma leitura facial que eu fiz, né? Ah... Se você me lembra do que... Não é bigode. Não deu nada? Pois é, Lina. Isso aí é... Leitura... Você viu um vídeo... De um cara lendo... Leitura dinâmica. O cara... Lê quinze páginas. No outro. Ai, caralho. Esse vídeo é muito bom. É da jornalista. Ele que lê, foda. O moleque é pica. Esse é brabo. Página em um minuto. O cara só vira a folha. É isso. É isso. Fala nada. Boa noite, Andrezão. Tamo junto, meu querido. Focha abraço aí. É tipo aquele... É tipo aquele... É tipo aquele maluco que... Que fala que é o Flash. Ele fala... Ó, vou correr lá e vou voltar. Ó, ele... Ó, fui e voltei, viu? Viu? Não. É porque eu sou rápido demais. Exatamente. Exatamente. Quem é que vai criticar aqui vai dizer que não. Não tem como. É, não tem como. Tamo junto, Andrezão. Obrigado aí pela sua presença, meu querido. Opa, com certeza. Aqui, ó. Pegou. Balangradagem. Ó, olha isso. É tipo o Batman. Ixi, esse bug aí. Caralho. O que é? O que é? O que é? Acontece. Acontece nas best families. Bom demais, hein? Ih, vamos. Ó, que guia, hein? Você pode atar cordas a caixas invocadoras. Ora, ora. Louco. Sua mecânica é nova, hein? Agora tem que... Você cria uma caixa aí. Boa. Como que cria caixa com... Ah, tá. É um botão, mano. Como controla a caixa? Ué, como controla? Se ele tá atirando, eu tomo então. Como que controla a caixa, velho? Esse cara do joystick, mano. Para de ver essa porra. Vou botar o controle aqui. Pera aí. Agora deu uma dificuldade a alterar. Alternar. Ah, boa. Agora sim. É... Ah, boa. Aqui, ó. Era isso mesmo, pô? Isso, garoto. Vem aqui agora, ó. E aí, velho? Vamos aqui, ó. Vamos aqui, ó. Aí, ó. Vai ficar dela. Ó. Pula, pode pular. Pode pular que eu tô segurando. Pode ir, pode ir. Isso. Vamos. Calma. Mano, eu já... Já... Caguei tudo aqui. Eu tô com dois controles na cabeça. Eu não sei mais quem eu sou. Opa, que é isso? Que é isso? Eita porra. Calma, calma, calma. Tranquilo. Tranquilo. Aqui não, safado. Sai, canalhas. Opa. É muito fácil aqui. Cadê a dificuldade desse jogo aqui, velho? Por enquanto eu tô fazendo paculho nessa porra. Ai. Mano, eu tô bugado. Ai. Nossa, eu caí no espinho, mas tô vivo. Tô todo maluco aqui, velho. Eita, eita. Tá indo pra onde? Sei lá. Subi tudo aí, sobe aí. Mas como que eu vou subir? Ué, eu subi. Só pulando. Difícil aqui, velho. Peraí, calma. Deixa eu dar uma balangadaga. Mas tinha uma coisa lá em cima? Tem uma parada aqui, ó. Ah, boa. Boa. Aí cê desce lá. Ixi. Peraí. Foi muito mal projetado, tá? Aí, tu me respeita, filho. Vou fazer o quê? A culpa não é minha? Impossível isso aqui. Tem que criar uma caixa, peraí. Tem que criar uma caixa. Difícil aqui, viu? Muito mal projetado isso aí, tá? Tá maluco. Boa. Aí, ó. Poção caiu bem na minha cabeça já. Nice. Na cabeça. Cabeça. Mano, eu aposto que tem um botão, velho. Que ele plana, tá ligado? A porra, e agora? Deve ser árvore de talento essa porra, né? Deve ser, velho. Boa, boa. Bota uma aqui que eu acho que dá pra gente pular. Ah, pô. Nós joga aqui, ó. E prende a corda, pô. Pô, pode crer. Caraca, cara. Nem pediu permissão. Já saiu jogando minha caixa. Sacanagem. Sacanagem. Agora faz um aí que eu jogo a corda. É. Foda-se também. Vem. Aí, ó. Quase me levou. Sai, sai. Sai daqui, meu. Sai. Ó, vamo. Esse cara ignorante da porra, né? Pura ignorância. Ó, tem animal. Tá porra. Tá porra. Cadê a pedra? Nossa, velho. Ah. Bom demais. Que jogo, hein? Esse aqui é o Goat. Ixi. Isso aí não, hein? Tem que pegar um bagulho aí do mago. É, puxa mais. Isso. Vou deixar a caixa aqui, ó. Pronto. Pronto. Posso soltar. Boa. Aí, ó. Boa, garoto. Vai. Puxa aí. Puxa aí. Eu estou preso. Tira a caixa lá. Calma. Eu tenho que dar um jump. Tem que jogar uma flecha lá, ó. Você dá um jump e dá uma flechada tipo o Robin Hood, tá ligado? Tipo o Legolas. Aqui, ó. Pula na caixa aqui, ó. Ela, ela não... Ué. Ela não... Ela não está querendo ir. Ela não... Ah, garoto. Foi. Foi. Calma. Ai. Achei que ia me amassar. Peraí, peraí. Aí. Aí. Que dificuldade. Olha, mano. Caraca. Olha aqui. Que gráfico milionário. Vamos os dois na bola. É. Que isso? Que isso? Que isso? Vai lá. Vai lá. Calma aí. Calma aí. Calma. Não, tranquila. Aqui não é isso. Agora aqui, ó. Calma. Boa. Aí, ó. Eu vou jogar uma corda na bola. Acho que é melhor você vir pra cá, ó. Vai, gordão. Baita demora, meu. Vai fazer um regime, gordão. Ó, agora, hein? Ah, me adiantou. Foi de nada. Eu preciso de ajuda aqui, viu? Ih, vira. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Suba. Boa, garoto. Aí. Tá meu herói. Eu tenho que fazer esse negócio, o reflexo lá, sair lá embaixo, ó. Isso. Deixa eu fazer um... I don't know. Ó. Eita, eita. Vai aí, pô. Deixa eu segurar aqui, ó. Ó. Ó, tem que travar o negócio, ó. Cria uma parada aqui, ó. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. Aí, você vai lá, ó. Não, não. Eu ia fazer. Ai. Ai. Boa, garoto. Obrigado. Aqui, ó. Antes, nos outros, dava pra você criar a caixa sem ser só na cabeça, né? Você conseguia criar em outros lugares. Sim, você já conseguiria spawnar a caixa no lugar que você queria. Você fazia assim, ó. Agora não vai o bagulho. É. A caixa, ó a caixa. Cuba lá vai, ó. E aí, velho? Tirou, tirou aquela igreja da minha caixa. Isso aqui, ó. Pumba lá pumba, esse aqui, ó. A louca, a louca. Na escola, eu acho que tem alguém com mais... Entretenimento de hospitais. Há uma ruína com a caixa. Pumba lá pumba. Pumba lá pumba. Ah, esse aqui não. Ai. Também uma caixa... Encaixotada na cabeça. Eita, pô. Hoje não, canalha. Sai. Sai. Toma. 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 É isso. Você é louco. Você não sou eu aqui pra carregar esse time. É, louco, velho. Pô, o maguinho tinha que ter umas bolinhas de fogo, né? Mas ele libera, velho. Vai liberar, você vai ver. É. O bicho fica piruleto. O bicho fica piruleto. Ele vai levantar a caixa pra dar uma caixada na cabeça do bicho. É foda, velho. Parece o Super Gêmeos da Tivallac, que estão ficando num balde d'água. De gelo. É. O dragão foda pra cacete. O maluco. Mano. Um balde d'água. Ó, aquele Super Gêmeos lá era o bagulho totalmente desbalanceado, velho. Nossa, mano. Era tipo... O primeiro... Desenho feminista. O desenho... Ainda bem, né? Mas, mano... É, o primeiro desenho aí. Demorou. É. Mano. O maluco era... Caralho, tem algum bagulho ali, velho. A mina se transformava em tudo que era bicho de água. É. E o maluco se transformava em qualquer coisa de gelo. É. Boa. Ó, vai. Hum, peraí, velho. Hum... Ah, tá, ó. Hum... Achei que... Tem que ter uma coisa que vai parar o tempo ali, ó. Congelar tipo Kratos. Kratos? Ai, puta que pariu, Kratos? Ai, caralho. Pô, tá um pouco estranho isso aqui, hein? Como é, então? Tip Maria, mano. Calma. Isso aqui não anda? Calma aí, né? Calma aí. Calma aí. Doideira, né, Elina? Às vezes o cidadão está louco na droga. Quem? 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 Quem aí, filho? Usa de vez em quando os alucinógenos aí, mas... Não, nada contra. É. Todo mundo sabe a tristeza que é você recusar uma droga, né? A dificuldade que é... É. É verdade. Recusar uma droga sem falar na tristeza. Aí, ó. Pronto, caralho. Boa, é. Era só jogar a caixa lá dentro da flechinha, pô. E agora? E aí? Você tirou meu bagulho ali, velho. Não, eu sei, mas não prende, né? Não, calma aí, calma aí. Calma aí que nós... Então, fez proerj? É, pois é, Elina. Esses cara que... Esses cara que não faz proerj aí, meu. Na verdade, proerj que me ensinou a usar a droga, mano. É. Ô, quando eu cheguei aqui pra morar... O cara ensinava até a bolar. Mas, mano, quando eu cheguei pra morar aqui em São Paulo, não tinha mais proerj, mano. É, não tinha mesmo lá, não. Não tinha mais, não, mano. Eu acho que teve proerj em alguns outros lugares. Mas era pouco, tá ligado? Tipo assim, aqui não tinha, mano. É. Nas escolas que eu estudei não tinha mais, não, é. Porque em Pernambuco não tinha, mano. Você é muito um problema de cidade grande, é. Lá você podia ser maconheiro de boa, que ninguém ficava te julgando. Mas, porra, eu tinha 14 anos, né, mano? Pelo amor de Deus. Eu fui aprender o que era drogas quando eu vim pra São Paulo, né? Que os moleques chegavam fedendo a maconha na aula às 6 horas da manhã. Isso, cara. Tá maluco, velho. Eu nunca esqueço. Os caras fumavam varas no banheiro. Você entrava lá na quinta série e os caras fumando pra porra, mano. Mano. Pra porra, assim, velho. Eu acho que eu ficava louco de tabela lá, velho. Os caras fumavam antes, velho, de entrar na aula. Era doideira. Não, lá era, tipo, os caras eram no banheiro fumavam, no intervalo fumavam. Eu falava, caralho, velho. Pouco. Caralho, velho. O cara chegava pra aula às 7 horas da manhã, tudo dando risada. Os caras felizão. Os caras felizão. Cara, os caras... Caralho, André. Mano, acabei de ver... Mano, os caras choram de dar risada porque vira episódio do Chaves. Tá ligado que passava as chaves às 5 e meia da manhã? O cara chegava na escola dando risada, velho. Era genial. Mano, tá foda essa porra aqui, hein? Tô irritado já, velho. Calma, ó. Vamos ver. Sai daí, tira essa merda da frente. Ó. Mano. Ah, faz o seguinte, ó. Dá uma flechada lá que eu vou tentar quebrar aqui, ó. É. Mas aí nós tá querendo aqui reinventar a roda aqui. Nós tá querendo fazer umas mecânicas outplay aqui demais. Mano, tem que prender essa parada de alguma forma. Cadê a Lina aí ajudando o nóis? E aí, Lina, passa a calma. Vai, Lina. Mano. Mano, atira na caixa. Aqui na minha escola também, no banheiro masculino, fedia bastante. Tinha droga lá também. Boa informação ali, né? É isso aí. É. Eu gostei. Cheginho agradável. Ô, caramba. É isso, pão. Sai daí. Sai daí, ó. Ô, você tá rameando. Os caras burros pra caramba, hein? Na moral, mano. Presta atenção aí. Desculpa. É louco. Olha o farta que eu tenho pra jogar esse bagulho aqui, velho. Verdade, eu que tô afundando, né? É a caixa. É a caixa, velho. É a caixa que tem que levar aí pra refletir o parado. Ó. Pronto. Só atirar. Atira lá em cima. Atira. Mas eu não sei. Ah, tranquilo ali. Tamo te enchendo o saco aqui. Não, vou fazer a caixa. Vou fazer uma caixa. Caralho, a caixa é pro lado ou do outro lado, louco? Eu tô vendo. Boa, garoto. É louco, hein? Boa. Com esse método desbalanceado. Eu falei que era isso daí, velho. Você fica aí rabelando. Não, peço perdão. A culpa é minha mesmo. Tá um Fabrício, meu mano. Tá um Fabrício. Um beijo no seu sorriso. Também. Chegando na livezinha dele. Tá jogando Subnautica. Pô, verdade, Lina. Você aí é moderador, hein? Dá um SH aí, ó. Na galera aí, ó. SH arroba Lina. Cadê? Agora vai, hein? Cadê aqui? Caralho, tá no mais. Aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. O Fabrício foi o cara... Foi o primeiro cara que eu joguei em train, velho. Foi, olha aí, ó. Foi, olha aí, ó. Aí, ó. O Fabrício faz live aí, ó. Grande Fabrício. Nós trampávamos lá no suporte. Nós fazíamos suporte de pressura. Lá no hospital Santa Marcelina, velho. Caraca, hein, mano. Eu te sorriria lá. É, dá um exclamação SH e o arroba com o nome aí, Lina. Faz o seu trampo aí, meu. É, mano. Tá sendo paga por isso, cara. É, porra. Você é moderador também, pô. Você pode fazer isso aí, viu? Eu não. Ajuda aí, ó. Tô streamando aqui, filho. Ah, então desculpa aí. A vida de stream é difícil. Eu tô vendo. Você tá vendo o vídeo do Lula lá? O carteiro trabalhando aqui. A menina vai ver a carteira de CLT. É streamer. É streamer. Pô, cara. Você tem algum trabalho de verdade? Aí é duro, né, Lina? Fala aí, Lina. Cara, é streamer. Porra. Me ajuda. Por favor. Não é paga? Como assim você não é paga, Lina? O que é isso? Tá desmerecendo agora? Ah, agora tá querendo falar aí que o que é? É, a Dala vai escravidar agora. É. Para com isso. Alô, Jeff Bezos. É. Faz um L, companheiro. Faz um L. Nunca na história desse país ganhou como ganha agora no Segrinho. do L. Que, 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 que. Foi demais. Ai, caceta, mano. E ele lá tentando, aquele áudio fugindo para a Baixada da Hungria lá. Vão descer. Vão descer. Vão descer, né? 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 Como que fala isso aí, ungarete? Ai, mano. Ai, foi demais, velho. Esse paletinho de azilo vai acabar com a sociedade. Não ganhou nem chocolate na Páscoa. Tá de sacanagem, viu, Lina? É. 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 É verdade. Eu não sei. É foi da minha existência. Eu vou te arrumar a caixinha. Eu vou te dar um chocolate da pasta de futebol. Foi de forma. Obrigado, obrigado. Obrigado. De nada. De nada. A única coisa que me manteve forte nessa Páscoa foi que a minha irmã fez um almoço lá e eu fui. Pelo menos eu comi um peixinho, né? Um bacalhau. Original. Ai, caralho, muito demais. Eu tava lá no chile, lá. Tchilele. O pessoal se dá muita flor lá, velho, nessa época, mano. Legal, que bonito, né? É, bonito, pô. É, bonita flor lá, pô. É bonito, velho, olha aí. Legal, hein? Deu pra Débora também? Flores? Não? Não. Só ovos. Só ovos. Que comentário necessário, bicho. Que isso. Espero que ela não esteja bem na live essa hora, puta merda. Chocolate, pô. Chocolate, pô. Eu sei, eu sei. Peço perdão aí, eu que sou um merda, meu. Que isso. Levantar maldade aí, cara. Assim que a Twitch me pagar, você será paga ali, né? Fictranquila.com Você apaga com entretenimento, com carinho, com amor, entendeu? Essas risadas aqui, você acha que são de graça? É. É. Porra. Depois que a gente acaba a live, a gente chora no banheiro. É. Em posição fetal. Isso aqui é tudo um personagem. É um personagem escondendo a nossa tristeza. Mas, doutor, eu sou o palhaço padrão. Eu sou o palhaço padrão. Lá na cidade, meu palhaço. Ô, porra. Faz aí uma caixa aí, velho. Faz uma coisa que preste aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Aqui com a inevitabilidade da morte. Aqui, ó. Pô, tem que ensinar o cara a jogar. O cara travou nós, mano. Meu Deus, cara. O que você faz isso? Você vai morrer, cara. Porra, a Lina tem que fazer a cirurgia. Mas é barato, Lina. Cirurgia. Depois a gente conversa aí. Vamos ver como vai dar pra fazer essa cirurgia aí. Que é isso. O cara morreu no lugar mais fácil. Cirurgia? Eu dou cirurgia por quê, pô? É que ela tem aquele problema no joelho, tá ligado? Qualquer coisa desloca. No... Ah, o... A bolota ali? É. Eu trabalhei com... Meu irmão, mano, às vezes... Teve algumas vezes que meu irmão soltou essa bolota aí também. Puta, mano. É então... Ela vai pro lado, né, da perna. É. Mas tem esse problema daí em qualquer articulação, velho. Eu trabalhava com um cara que ele tinha no ombro, mano. Caralho. Aí, tipo, ele pegava, sei lá, uma sacola pra ir no mercado e zoava o ombro dele, mano. Nossa. Foda. Aí, tanto que ele tinha até parar de fazer academia, mano, por conta disso aí. É, aí não dá. Mas é só um braço, só. É. Quando ia um... É igual o... O Homer. Igual o Charger lá do Left 4 Dead. É, como que fala? Não, não, não. Ai. Tá de sacanagem. Ó, faz um aqui. Eu tô falando. Faz um. Não. Coloca aqui. Isso. Solta. Aí, ó. Vem pra cá. Sobe aqui, ó. Caramba, bicho. Aí, ó. Pelo amor de Deus. Só por Deus na causa. Ih, que motherfucker. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Aí, ó. Pronto. Tome. Aí, eu tenho que ir aqui agora, ó. Tem um bagulhete ali, ó. Tem um bagulhete ali, ó. Tem um bagulhete ali, ó. Aí, ó. Fala dele. Fala dele. Fica aí me criticando aí. Fica aí me criticando minhas caixas aí. Não tô criticando nada. Tô falando alguma coisa que é isso, velho. Ponto de habilidade, hein. Ponto de habilidade. Ponto de habilite. Objetos explosivos. Foda-se. É, vou upar a maga, tá? A maga não. A coisa. A feiticeira. A feiticeira. A ladra. Rolagem. Ganhou só um bombom do seu irmão? Pô, Alina. Depois manda o seu endereço aí que eu vou mandar um... Um Copenhagen pra você. Assim que a Twitch me pagar. É, tem que ir ali, ó. Copenhagen Flames? Copenhagen Flames. Hum, peraí. A gente tem que fazer isso aqui... Fazer isso aqui e se mover, né? Ó, calma. Joga nos meus peitos aqui esse raio. Shhh, olha. Sabe muito. Aí, caralho. Me respeita. Ih, caraca. Olha aqui, ó. Tem uma Preda agora, ó. Sai, 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 sai. Vamo... Ai, mano. Ai, tá de sacanagem, hein, véio. Pariu. Ai. Tem que pegar essa Pedra pra prender o bagulho, eu acho, hein. Tá, é isso mesmo. Ó. Boa. Agora ele leva a Pedra pra cá. Quando ele girar, fi, já era a Pedra pra prender o bagulho. Boa. Sabe muito. Outplay, né? Outplay. Um dia cê chega no meu nível aí. Aí, ó. Aí, ó. Ele vai abaixar, ó. Boa, garoto. Ah, cê é louco. Gameplay de milhões, né? É isso mesmo. Ai, caramba, aqui, ó. Sai, safado. Sai. Canalha. Toma. Toma. Ai. Boa, garoto. É isso. É isso, hein. Isso aqui é o pensamento... O meu guerreirinho flamejante. Palmejante não. Relâmpagando. Relâmpagando. É... Repanlagante. É, relâmpagante. Ai. Repagalejando. Repagalejando. Aqui já choveu e tá repanlagando. Toma. Você é louco, hein. Por... É. Vai lá agora aqui, ó. Pra eu te puxar, vai. Ó. Vai. Pula lá. Isso, garoto. Aí, ó. É isso. Agora, ó. Gruda lá. Gruda lá. Dá pra grudar lá. Vai. Calma aí. Vai, vai, vai. Isso. Tem que quebrar o negócio. Tem que quebrar primeiro, calma. Boa. Toma. Toma. Ah, nem era. Então vamo, vamo. Ó. Tu defende pra frente que eu... Que é isso. Que gameplay, hein. Ó, 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 ó. Tem que ver que eu me sacrifico pelas amizades, entendeu? Porque eu sou verdadeiro. Mas eu também, porra. Vai tomar no cu. F*** toda hora. Aqui, ó. Olha eu me sacrificando. Vai, passa. Tomar no cu. Tá relacionamento abusivo aqui, velho. Toda hora. Vai quebrar lá o bagulho, velho. Só crítica, só crítica. Só crítica, é. Ai. Nossa. Quase vai no cu. Sinomado deixa louco. Aqui, ó. Deixa eu te ensinar, hein. Tem que pedir o divórcio. É isso mesmo, Lina. Ó. Joga essa pedra aqui. Só fazer mais um, ó. Bota mais um aí. Como que eu vou fazer mais um? Aí depois se eu só puxar. Olha aí. Deixa na beirolinha, na beirolinha. Deixa aqui, ó. Na beirolinha, pra você subir. Pronto. Vai arrancar minha cabeça, ó. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, velho. Não vai dar não, vai dar não. Vou ter que tirar isso. Pera aí. Empurra tudo, depois você monta, vai. Toda hora é isso, velho. Ô, mano. Vou te contar também, velho. Ainda bem que eu não fiquei esperando o Lucas, hein, mano. Ele mandou uma mensagem e falou, mano, até umas 17. Eu vou fazer uma reunião com os caras pra ver se o Freela vai rolar. Até agora o cara não me manda subir e sai. A reunião tá longa. É. Consegue subir aí? Tô tentando. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, faz o esquema lá que eu acho que eu consigo puxar o agulho. Ah, é, você consegue puxar daí. Verdade, boa. Precisa da minha outra pedra, né? Pera aí, não, pera aí. É... Aqui, ó. Ah, dá pra pegar o bagulho aqui e segurar com a pedra. É só você... Dá? Ah, merda. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui, mas... Eu vou conseguir. Pera aí, pera aí. Tu vai conseguir? Tá. Só puxar aí que eu... Tá um pouco difícil aqui, tô. Boa. Pera aí. Demorou, mas foi. Ali, ó. Vamos alinhar aqui, ó. Ali, ali, ó. Precisa de mais um. Pera aí. Caraca, mano. Lugar aqui na gente não dava nada, do nada. Mesma coisa, ó. Tem que botar ali uma preda, ó. Aqui, ó. Acho que é... É esse aqui no lugar, né? Não? Aí. Boa, garoto. É esse mesmo. Sabe muito. Ó! E agora? Hum... É, calma. Beleza, calma, ó. Boa. Ele fica indo e voltando, né? Não, que tinha que amarrar ali. Caramba, tem até um balão aqui, né? Aí, ó. Você achou uma nova parte de porta. Good. Ok. Muito obrigado aí pela porta, né? Pela porta que me toca. Ela tá precisando. Muito bom. Ela tá precisando. Ela tá precisando. É isso mesmo. Aqui, ó. Aqui é pura game play, tá? Tô vendo. Acontece. Não, mas foi só pra testar ali, ó. Ah, tá. Entendi. Aí, ó. Isso que é game play, pô. Isso que é game play, pô. Caraca. Sobe aí no bagulho aí, que se eu não fizer isso aí, o cara não sai do lugar, né, mano? É isso, mano. Pô. Que isso, que absurdo. Vai lá, vai. Olha o passarinho, hein? Olha lá, ó. Vai ajudar a gente, a gente tem que subir. Toma. 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 Pô, esse é o passarinho que ajudou a gente, pô. Faz isso não. Toma na cabeça. Toma na cabeça. Passarinho aí, filha da puta. Tá tirando? Passarinho, que só vai pegar o bagulho lá mesmo. Olha essa porra. Faz sacanagem. Eu duas horas aqui. Calma, mano. Calma, mano. Porra. Passarinho, que som é esse? Vai, pula ali, ó. Não segura meu bagulho. Vai, pula lá, nas garras do passarinho. É, nas garras. Nas garras. Nas garras do lúcio, porque eu caí no buraco. Não tá indo, não, velho. É, eu também não sei o que ele tem que fazer, não. Tem que dar uma palagada aqui nesse... Não. Ele vai que vai segurar o bagulho. Pô, a gente é dois jegue, hein, mano. Tô falando pra você que é isso daí, mano. Dois animal de teta. Falei, ó. A patinha dele ali pra segurar o negócio. Você tá aí vacilando. Eu tô vendo. Solta passarinho. Não, deixa o passarinho segurando. Cria outro bagulho pra mim. Pega aí, pega aí, ó. Controla aí, porque eu não tô conseguindo... Meu Deus, cara. Peço perdão, fui. Olha aí, ó. Eu morri de novo pro cubaço. Toda hora é isso, velho. Vai. Aqui, ó, vai. Isso. Que dificuldade. Eu não tenho nada. Olha aí, ó. Muda pro guerreiro. Muda pro guerreiro. Esse é o que bicho aí? Esse aqui é o Baphomet. É ele, né? É ele? Exclamação Baphomet no chat aí, né? Vai. Baphomet! Baphomet! Tava demorando. Cê é louco? Só tá lagado aqui, ó. Derrubar logo essa árvore aqui, ó. Alô, Ibama. Alô, Luiz Amel! E caramba, aqui tem que ir lá, hein? Ó. Presta atenção, hein? Ó. 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 Sai de cima, sai de cima da plataforma. Meu. Essência, né, Neger? Aí, ó. Não. Vou botar em cima aqui, ó. Pega essa caixa. Bota ela aqui no meio, ó. Pronto. Pronto, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tudo se resolve com um pouco de cérebro. É. Ora, ora. Ora, ora. Eita, mano. Acabei de falar. Não adianta falar nada pra você, não, velho. Isso aqui é foda, né? Poxa, o Bobby tá quebrando. Ó. Às vezes, ó. Tá vendo? Às vezes o quê, ó? Toma ali. Toma ali, filho. Toma ali. É, louco. Olha. O foco da inteligência aqui, ó. Sobrepõe. Ai, ó. Toma inteligência aí nessa porra. É isso. É isso. Toma. É isso, ó. Vai ficar me difamando aí, ó. Toma. Vai se subindo. Ai, ó. Ai, ó. O jogo até me ajudou, foda-se. Porra. Toma no cu. Mas ninguém vai fazer caixa aqui. Vai se subindo. Ai, ó. Você deve ser o príncipe, Will. Eu também. Eu também. Eu estava com medo de ter sido com os wolves. O que você quer comigo? Nós te levamos para a segurança da Academia Astral. O que? Eu não vou voltar lá. Você pensou que nós te deixamos em cima no meio de nada aqui, hein? Olha. Eu não me importo se você é um príncipe ou um pique, Will. Você está vindo conosco. O que? O que? O que eu disse? Será, mano? É isso. Será que são irmãos, mano? É. Caraca. A porra. O maluco ali invocou... Olha o príncipezinho Tchol aí, ó. Olha aí, ó. Invocou... A porra. O Fenrir. O Fenrir. Verdade, hein, mano. Aí, ó. Caraca. Aqui tem assim... Tá porra. Aqui é bosta. O bosta... O bosta... Eita porra. Aqui é toma no olho, ó. 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 Boa. Agora tem que ir lá. É. Ué. 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 E aí? E aí, cachorro? Vem que ele tá com o bagulho de taunt lá. Será que tem que esperar o negócio aumentar? Vamos ver, ó. É. Espera, espera. Bora, vai. Não. Espera chegar no máximo. Espera chegar no máximo. Vamos ver. Espera chegar no máximo. Ele vai acordar e... Devorar nosso cérebro. Fica batendo nele que eu vou... Vem aí. Vamos deixar ele chegar no máximo. Vamos ver qual é que é. Caramba, velho. É. Deixa ele chegar no máximo mesmo. Vamos lá na cabeça dele. Vamos ver. É. Aconteceu nada, velho. Ué, mano. Ah, mano. Eu acho que é no pulo que dá dano nele, hein. Tá vendo, ó. Ué. E isso aí, ó. Ah, pula e pula e dá uma na cabeça. É. Na cabeça. É, pode crer. Deixa ele tonto, ó. Toma, toma, toma. Isso, boa. Agora vai na cabeça. Vai lá, vai lá que eu mato esse aqui. Aí, ó. Isso, boa. Tem que quicar na cabeça. Vai, vai. Ai, sim. Isso aí, Andrezão. Tamo junto, meu lindo. Falou, André. É nóis. Toma. Toma. Ficou na cabeça. Ficou na cabeça. É GG, hein. É duas ficadas na cabeça que o GG vem. Ai, caramba. É isso, mamô. O que que eu não faço pelas amizades, hein? Aí, ó. Nunca critiquei, mano. Quem criticou será cobrado. Boa. Foi uma quicada dupla, tá? É. Double quicada. Double quic. Não, deixa eu mato. Como tá esse maluco? Tá me tirando esse cara. Ué? Tá vendo? A bar... A barrinha de... De... Aí, ó. Aqui não, safado. É tipo o Super Mario, pô. É verdade. Pula na cabeça da tartaruga. Uh... O Prince ran off. 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 Fugiu, hein? É um irmão, safado. Pega ele. Pega ele. Aí, eu gosto mais da arqueira, mano. Que ela é isso, mesmo. A arqueira, mano. A arqueira, é? Overgrown, long abandoned garden. Que, uma vez. A abelida espinhosa, hein? A jardinha abandona foi tomada pelo mato. Antigamente cercava. Agora, os heróis teriam perseguir o Prince ran away E aí, ah... A abelida espirinha, por... ao seu caminho apropriado. Estas Veretas, olha aí ó. Que good, hein? Que é isso. Olha, mano, caraca... Olha que belo gráfico. Olha que belo gráfico. Isso aqui é puro. Aham. Que coisas estão vendo lá! Sim... Aos seres 3. Aos seres 3. Sensacional. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... A vida ainda me deu chance. Ainda vou sobreviver. Todo dia é isso, todo dia. Toda hora, mano. Eu não consigo ver um espinho desse tamanho. Tem que jogar uma flecha lá em cima, lá ó. Toma. Aí ó, ó, ensina aí, ó. Caraca. Ai. Calma, mora. Tomando porrada eu passo. Ó o bichinho ali atrás. Olha, eu vi, eu vi ali ó, parecia... É, como que fala, é isso, né? Aragog? É verdade. Pior que parecia mesmo, hein? É, aqui ó. Vai ter que dar uma flechada ali, ó. Boa. Esse negócio congelou ali. Que bagulho bizonho é esse já? Vamos aí. Ah, tem que ativar. Ah, tem que ser três, né? Ó. Vamos lá, ó. Cada hora a novidade. Ih. Cê é louco, fi. O cara é... O cara é brabo, tá? Cê é louco. Eu falei. É, falou mesmo. Cê é louco. Cê é louco, olha eu na água. Olha eu na água. Cê é louco, hein? Verdade, é ele ali ó. Deixa eu atirar nele. Sai daqui seu esquilo. Ele não mergulha? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Um mergulhinho. Ó como eu nado, ó. Ó. Isso daí é o famoso nado suicida, né? É, isso daqui é... Hey Tracy. Isso daqui é... Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Caralho. Isso aí é brabo mesmo, hein? Eu nem sei como que alguém consegue... Nadar assim, hein? É, louco. Sai. Sai. Nem Phelps. Ah, mano. Que isso? Eu não vi. Consegue ver um espinho desse tamanho, velho. É, osso. Eu não vi as próprias. É, foda, né? O karma, velho. O karma é real. Calma, o karma é real. Calma, o calma. Olha, velho. Sai da frente, minha misera. Boa. Aqui é tipo uma estufa gigante, né? É. É. É como se fosse uma estufa gigante, né? É como se ele fosse um anônio. Eita porra. Verdade, hein, mano? As aranhas. Aí, caralho. Sai, aranha. Sai. Parece... Take Steel. Verdade. Ó, é... O... O guerreiro rebate, tá? Se você usar. Porque aqui eu sou tipo lebre. Aqui, ó. A Zoe agora tem flechas elementais. Especialmente monstros. Talvez a princesa é alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu também quero, mano. É só rolar o scroll. Seleciona ela e se roda o scroll. Ah, tá louco. Que bom, mano. Agora a gente consegue congelar e tudo. Faltou uma de raio pra quando congelar dar uma raiada na cabeça. Verdade, hein? Dá mais dano. Tipo... Mágica. Verdade. Grande mágica. Que jogo, hein? Nunca joguei, mano. Seria bem sincero. Puta, a mágica é divertida, hein? Vamos trazer essa gameplay depois. Vamos. Vamos, então. O dois. Mágica 2. Você não tem? Acha que você tivesse. Uns 20 conto o jogo, mano. É baratinho. Então não demorou. Vamos ver aí. Eu vendi umas caixinhas no CS. Acho que dá pra pegar. Pô, eu vendi a caixinha nova esses dias, mano. Deu 14 conto. É... É a laranjinha lá que pega Zeus? É. Eu peguei ela também. Vendi por 12 e pouco, mano. Pô. Good demais, hein, mano? É. Boazinha a caixa, mano. Vai exclamar os otários aí. Galera que acredita, né? É. Pior que eu já abri umas já. Hmm... Skin de 5 conto. É. Não, nem isso. Isso é louco. Se viesse skin de 5 conto, eu tava feliz. 30 centavos. É. Só as mais lixo. Pior que é foda, né, mano? Eu já ganhei umas caixinhas no site, no oficial. Eu tenho uma skinzinha que ela é cento e poucos reais que eu ganhei num site no oficial. Caraca, da hora, hein? Da... É, da AK. Aquela com a Jaguar, tá ligado? Sei. Então, ganhei na caixinha no oficial lá. Abri a caixinha, acho que era... 4 dólares, sei lá. Na caixa. Caraca, mano. Da hora, hein? Aí, veio a AK. É. Veio a AK dela. Ah, o bagulhinho, filho. Congelou ali a parada, ó. É, filho. Tem que usar o cerebelo, né? O bagulho agora só vai dificultar mais a gameplay, se os 5 eu tô vendo. É, verdade, hein? É. Tem isso. Caramba, bicho. Eu botei o bagulho aqui pra subir, o maluco tirou a minha caixa. Tá de sério. Tá de sério. Tá de cunho. Ai. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, porque é caixa. Toma caixa aí, ó. Vambora, vambora. Eita. E esse maguinho que não faz carajinho nenhum. Aí, a flecha de fogo vai dar mais dano nela? Toma. Oh, ó. Explodiu, hein? Aí, ó. Caceta. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Cacete de agulha. Acho que a flecha... Ai, descongela na hora também. Legal. Vamos ver. É... Descongela lá, senão eu não vou conseguir puxar. É, peraí. É. Ai, caraca. Ai. Peraí, peraí. A gente tá apanhando aqui, né? Olha, cê é louco. Gameplay. Gameplay agora. Mais uma outra caixa aqui, ó. Atira na minha coisa aqui pra ver se congela, velho. Ahn... Olha o cara, ó. Vamos ver, vamos ver. Aqui nós tá desbloque... Não. Ah, não foi. É só você botar uma caixa ali. Peraí, peraí. Olha aqui em cima da minha, ó. Paramba, até isso cara foi mal feito. Puta que pariu. Mano. Era só soltar a caixa. Pelo amor de Deus, cara. Vou te contar, velho. Assim manda só críticas, 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 velho. Hum, tem que criar uma caixa pra eu colocar aqui em cima, hein. Vou tirar uma caixa ali, ó. Só você pegar e colocar lá por isso. Vou criar rapidão aqui, ó. Sai daí, sai daí. Ahn... 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 Boa, garoto. Boa. E agora? Vou tirar uma caixa pra colocar em cima dessa daqui, ó. Mas fechou aqui, pô. O lugar? Ué. Ué? Agora eu tenho que tirar aquela caixa de baixo, eu acho. Boa. Aí, ó. Você é louco. Morra, mano. O Clã Ur, velho, é muita sinergia, velho. Você é louco. Deu boa, hein. Ó, olha os gráficos. Você é louco, hein. Dá pra ver o labirinto daqui, viu. Olha. Segura. É isso, que visão, hein. E o cara é meio esquizofrênico, né. Porque ele ouve a voz da arqueira, mas ela não estando aqui. É. Meu preocupante. Esquisito, né. Isso aí é... Às vezes uma terapia ajuda, né. É. O Zempick. O Zempick não é... Zanax. Zanax dá uma ajuda a um... Gardinalzinho. Coisa boa, pô. Coisa boa. Só coisa de primeira. Vai lá, vai lá ver o que que tem lá atrás. Boa, garoto. Porra. Tem mais um bagulho aqui. Desculpa. A propriedade ajuda a sua. Segura aí. Dá pra congelar o bagulho? Dá não. Vamos lá. Hum. É, aqui vai ter que ser... Ah, ele congela, pô. Ele congelou? Caralho. Que ruim, hein. Beleza, é... Oh! Ai, ai. Quase. Não, acho que já sei. Já sei, ó. Vai perder uma cordinha. Boa, garoto. Garota. Ixi. Vai dar não, hein. Como parou ali? Ué. Ah, tem que se pendurar, pô. Tem que se pendurar. Pendura lá. Vai. Aí. Calma aí. Segura a caixa e levanta ela. Tô tentando. Aqui não vai... Não tá indo, não, essa porra. Ué. Tô tentando. É, acho que era assim, né? Vamos lá. Vamos ver. Ai. É. Ele sozinho vai, só que quando você tá pendurado, ele não tava indo, tá ligado? Acho que tem que ir, ó. Ele não tava indo, ó. Vai lá, ó. Tenta pular. Boa. É isso. Como é que é esse bagulhinho, então? Será que libera alguma coisa? Boa pergunta, viu, velho. Eu espero que sim, né? Que que adianta puxar isso, né? Libera porra nenhuma. É? Que bosta. O cara mete o louco. Se você pular aqui, ó. Aqui. Caraca. Certinho por ali, certinho. De dificuldade. Era só por ali, porra. Eita. Uma exposição ali já foi, já. É. Às vezes, né? O cidadão, ele é um pouco limitado. E aí, mano? Vai ficar desrespeitando mesmo? Não. O cidadão foi o jogo, né? Ah, tá. Verdade. Fica tranquilo pro coton. Sou verdadeiro, entendeu? Olha lá. É isso que acontece, ó. É. Tô vendo esse jogo aí. Isso aí é pra... O jogo me mostra. Ó. E ali em cima? Qual é que vai ser? Na força bruta aí. Toma. Toma, sacana. Sai daí, pão. Ué? Ponto de habilidade. Ponto de habilidade. Boa, boa. Vamos pá. Opa, aqui agora, ó. Flechas elementais adquiridas. Nice. Rolagem. Flechas certeiras. Não. Agora vamos... Espada relâmpago. Aprende espada relâmpago aí, ó. Que eu vou aprender. Eu aprendi. Boa. Espada relâmpago aprendi. É, ele não... Eu achei que ele ia pros dois, mas ele não vai pros dois, né? Não vai não, é. Aprende objetos explosivos. É, eu aprendi espada relâmpago. E faz casal titante. E agora rolagem. Com a... A maguinha. Tem que upar esse bagulinho do... 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 Do mago aqui. Esse mago tá um bucha. Só faz caixa, pô. Ah, não fudeu aqui, né? Ali, o bagulho ali, ó. Nós tá ramelando, ó. Que bagulho. Ah, cara. Verdade. Eu não tinha percebido ali. Nós tá ramelando, hein? Tá bem que você usou seu olho de tandera. Tá vendo? Aqui, vamo. Ai, caralho. Ai. Pronto. Caralho. Não sou eu aqui, vamo. Não era isso não. É, mas da caixinha também dá pra criar, pô. Se você cria uma caixinha aqui e eu pulo, ó. Cria uma ca... Segura a minha caixinha aí, ó. Vai. Solta sua caixinha. Aí, ó. Também daria, é. É uma solução rápida também, de qualquer forma, né? É. 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 Que meu pensamento, ele é mais de mago, né, mano? Vá e diga os vizards que eu ainda peço suas utilizações. Se eles estão preocupados por isso. O que você tá ligado é que minha casa é Corvinal, né? Eu sei. É. Tá bom, né? Essa inteligência aí no lugar da Braviz e tal. Eu tô vendo. Tá escutando aí, Lina. Pensamento de mago. Disse ele. Pensamento de mago. Caralho, aqui tá Harry Potter. Vai andar pela rua falando, olha as trouxas. Fala, Lina, quando é que você vai trazer o Hogwarts Legacy pra nós, mano? Mano, logo mais. Vou comprar primeiro isso. É muito jogo bom, né? Tá jogando ele lá, é. Tá jogando? Tá gostando? Tá jogando ele. Mano, bom, mano. Muito bom. Aquelas coisas... Algumas coisas poderiam melhorar, né? Mas, no geral, é um jogo muito bom. Da hora, mano. Vou comprar. Adoro o HP, mano. É bom demais, né? Eu sou meio a meio. É. É. É inegável. Não tem como. E eu não vou negar que eu amo. Ah, também tem. Tem que separar, né, mano? Tem que separar. É. É. O Pão gosta sim, Lina. Quem não gosta de Harry Potter? É. Eu sou meio a meio. Meu pai é bruxo. Minha mãe é trouxa. É. É louco, mano. Eu assisti tanto quando era criança, o primeiro que eu sei as falas decoradas. Bom demais, mano. Caralho. Eu ouvi o audiobook, tá ligado? O Ícaro Silva, um ator que fez mais ação. Sei. O... Ele narrou... Era o amigo do cabeção. Sério? Que da hora, mano. Ele narrou o livro, mano. Mas é muito bom. Porque ele interpreta, mano. Ele interpreta. Interpreta. Ele interpreta e fica muito, tipo, muito bom, mano. Que da hora, velho. Eu vou trazer sim, né? Ele faz todas as vozes. É muito gostoso. Tipo, é um jeito diferente de você consumir a mídia, tá ligado? Que da hora, velho. Pô, pior que tava em promoção nessa última C. Eu acho que tava com 60 conto no PC, mano. Ah, mano. Eu confesso que aqui, ó. Tô jogando a versão bagunça, né? Mas só fica entre nós. Tranquilo. Só nós e quem tá assistindo a live aí. É. Então, estamos lutando drogas? Ah, é, meu. Um homem subconscioso, né? Pode ser. Eita porra. O meu no site, o meu no site tinha dado Lufa Lufa. E no jogo deu Corvinal, mas no jogo é uma bosta. Mano. Todo mundo sabe que é minha casa, né? É Sonserina, zoeira. É. É Sonserina mesmo. Falcão. Que isso? Que isso? Não, a minha casa... Mano, eu só fiz uma vez o teste e deu Lufa Lufa. Aí, ó. Lufa Lufa também, ó. Somos na minha casa, parça. Mas eu vou fazer no jogo e vamos seguir lá. Eu ia fazer altas pranks com você lá na... Lá na... Eu só quero ser Grifinória, porra. Foda-se. É, eu também, eu também. É o sonho, né? De todo Harry Potterzinho aí. Todo Potterhead. Qual a sua casa ali? Mas eu aceito. Não, pra mim também, tranquilo. Eu sou... Eu sou isso aí mesmo. Ou Sonseri... Ou Lufa Lufa ou... Ou Ravenclaw. Como que é Ravenclaw em... Corvinal, Corvinal. Corvinal, Corvinal, é. No jogo o meu caiu Corvinal lá. Mas mano, a determinação deles é três perguntinhas badaras. Aí é foda. Tem que fazer tipo BuzzFeed, 30 perguntas. É... Lufa a Lufa é isso mesmo. Ah, Lufa a Lufa. Tudo do mesmo clã, filho. É... A gente ia ser... Arrastar... É... Você tá ligado? Porque eu ia ser campeão de quadribol, né? Você tá ligado? Nós ia dominar aquele quadribol. Porque aqui o pai é ágil. Pá, você ia ser... Você ia me defender e eu ser o cara que ia pegar o... O... O bichinho lá que eu esqueci o nome. Deu branco. O pomo. O pomo. É, o pomo. Eu ia falar domo, velho. Tá sabendo legal também. É... Tô falando aqui que eu gosto pra caralho e não sei o nome do bagulho, velho. É... Acontece. Isso aqui é foda. Bota a caixa aqui, ó. Sai daí, sai. Aqui, ó. Sai daí. Voa, garoto. É isso mesmo. Tira essa caixa aí de cima. Pronto. Bota a caixa aqui, ó. Só que tem que pôr uma caixa ali no outro também, eu acho. Deixa... Deixa eu congelar o outro aqui, ó. Aí, ó. Daher. Então, mas o joguinho, mano, o do Hogwarts Lakers, eu teria uma ideia melhor pra fazer, pra determinar a sua casa, tá ligado? Sim. Tipo, a introdução do game toda determinaria a sua casa, tipo, referente às coisas que você fizesse, tá ligado? Boa. Justo. E aí, quando você fosse no chapéu, o chapéu já saberia o que você é de acordo com o que você fez no jogo, tá ligado? As decisões que você tomou ali na primeira uma hora do game, tá ligado? Pode crer, velho. Seria melhor mesmo, hein? Seria da hora. Aí, você chega na casa lá, faz três perguntas e já determina e você ainda consegue responder de novo, tipo, você escolhe qual casa que você quer, praticamente. Caramba, velho. Aí é foda, hein? É, então, nessa parte eu achei bem chatinho, mas, no geral, o jogo é bem bonito, da hora. E é bem otimizado, né? Tá rodando bem, né? Tá rodando, legal. Mesma versão bagunça, que a minha versão bagunça, ela é meio, tipo, tá bem cagada. Caramba, sério? Eu achei que tava de boa. É, ele, tipo, toda vez que vai abrir o game, praticamente, ele fica carregando shader, demora pra caramba, as telas de load demoram. Então, acho que seria bem mais otimizado se fosse a versão original mesmo. Entendi. Caramba, vamos saber, eu pego. É, mano, espera aí que eu tiver 20 conto, compra. É, isso aí vai demorar um pouquinho, acho. Mas acho que tava 99, né? Um tempo atrás aí, não tava? Tava. Na nuvem tava mais barato, mano. Tava, pode crer. Um 200 cupom lá que tava rolando. É, tem que puxar isso aqui, né? Sai daí, meu. Não tem que pular ali, não, ó. Ó. Entendeu? Bota alguma coisa ali em cima, ó. Calma aí. Ah, dá pra congelar esse bagulho, pô. Oxe, cara, que bagulho. Olha o brisando aqui. Então, vai lá e congela aí, ó. Dá pra congelar, ó. Boa. Mas isso aqui também dá pra congelar, ó. Tá, mas o que aconteceu? Acho que ele fechou a parada aí. Um abre e outro fecha, é isso? É. Tá, então nós tem que puxar o negócio primeiro. Isso. Deixa eu descongelar aqui, velho. É, descongela essa paradinha. Beleza. Aí tem que congelar isso aqui agora. Se bem que pra pular, agora faz a caixa. É. Aê, pô. Nice. Aí, ó. Tem que respeitar, papai. Fiquei trancado. Aí, a foda. Canalhas. 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 Não vai, não. Agora tem que descongelar essa parada aqui, eu acho. É. Sai daí, miséria. Vai, fica aí. Vai de novo, vai de novo. Tá, e agora? Eu que me foda pra subir. Caramba, agulha. Tem que criar a caixa, tem que... Criar impulso pra você, eu acho. Deixa a caixa de um lado. E aí, cê pula com carinha a caixa. Quando a caixa voltar, cê pula. De crema. É. Oi? Não. Não gerou, não gerou ali energia o suficiente. Massa, a vez de aceleração não dá porque a caixa é levinha, né? É. Vai lá, você. Vai. Aí, cê atrapalhou isso aqui. Vai aí, ó. Pula aí, ó. Pula aí, ó. Pula em um, pula no outro. Não foi, não foi. Se você deixar a caixa na pontola aí, eu consigo puxar com uma cordinha, será? Boa pergunta, hein? Tenta aí. Deixa... Aí, aí, aí. Boa. Aí, boa. Boa. Mais. Aí, ó. Vai embora, vai embora. Surfando. Deixamos o negócio sem querer ali ainda. Sim. Vai ter que acertar o outro ali, ó. Calma aí, calma aí, não. Só criar uma caixa nova aqui, ó. Boa. Vamos aproximando aí de duas horinhas de lives. Quase batendo nossa meta diária. Pô, vamos. Tá dura aí? Deixa eu... Tem mais uma caixa aí. Vai. Ó. Vai. Opa. Aí, aí. Aqui, a gente vai ter que dar um jeito de chegar lá do outro lado, hein? O mago! É implacável! Ih, morri. Eu tô vendo, eu tô vendo. Também você deixou uma distância aí de corpo. Mas eu pulei. Ah, mano, não é possível. Acabou as vidas, mano. Ah, não, tranquilo. Você não pegou password? Não. Tinha password. Ah, tá. Como assim, porra? Já tirou as memórias da cabeça, né, mano? Vamos aí, ó. Cachorrinho na guerra. Cremou demais. Caralho, password, velho. Eu tenho uns cadernos aqui, mano, que tem uns bagulho anotado. Do Goofy Troop, mano. Caralho, mano. Isso aí é relíquia. Que uma vez eu peguei o caderno, aí tava escrito banana, esmeralda, rosa, esmeralda, azul, rosa, não sei o quê. Eu falei, que porra é essa, mano? Tipo, que esse código maluco é esse aqui? Aí eu lembrei que eram os passwords do Goofy Troop, né? Caraca, mano. Molecadinha de hoje em dia não vai saber o que é isso, não. Não vai nem saber o que é isso, é. Não tem fogo de salvar. As fita paraguaia aí que não salvava, tu conseguia pegando password, mano. Era isso mesmo, mano. Aí, ó. Isso que é uma distância decente. Eita porra! Escorreguei. Foi de cara. Esse cara já tá pontuando, velho. Aqui, eu coloquei a caixa certinha, né? Não, para, para. Para que minha caixa tá de boa, hein. Nem criticar minha caixa, não. É isso. Aí, ó. Aí, ó. Porra. Você não pode pensar nesse bagulho. Você sabe muito. Eu falo que a minha mente é de mago, mano. Eu tô vendo. Aí, ó. Tem que... Ali é flechado, ó. Ali é flechado, ó. Toma na cordinha, ó. Verdade, ó. Ela é uma flechada, hein. Eu não tinha visto. Tá vendo? Tá vendo? Pé! Por que as suas folhas e espadas atacando a gente? Você realmente quer que a gente esteja ali? Não, eu não. Os negros estão aqui em casa em casa. Eu não consigo controlar eles. Talvez nós o perdemos. Tranquilo. Como é que tá, mano? Jogaram que praga em você, mano. Como assim? Vai, Alina. Alina tá rápida demais agora, hein. O que é isso? Que praga, mano. Como assim? Pé amaldiçoado. Terça-feira tava mais mal do que o Brasil, né? Pé amaldiçoado. Como assim, velho? Pô, louco. Mas tá melhor, mano? Cara, é todo mundo doente nessa porra. Pé amaldiçoado. É. É. Tá foda, hein, mano? Aqui, ó. Eu sou guerreiro, filho. Sai. Ai, cê. Mas tá melhor, Masters? Caramba, que gráfico bonito, hein? É outro nível, velho. Um real cinco, tá ligado? Um real cinco, tipo isso, né, mano? Cara, é um real cinco, tá da hora, hein, mano? Falando isso. Tá maluco, né? Ai. Aí, mano. Só que a chama atrapalhou, cara. Pô, o que é isso? A minha... Ai. Aí, ó. Aí, voltamos tudo. Caramba, Masters. Melhor do que cê aí, mano. Boa noite, né, mano? Caraca. Mas era o que era? Tosse, gripe, o que que é? Diarreia, vômitos. Pode ser dengue, hein? Pô, tamo, tamo bem, né, Masters? Osteoporose. Osteoporose, é. Boa ali, né? Isso aí. Um dia você vai. Fique tranquilo a ponto com. Aí, ó. Ó, uma caixa bem, bem colocada aqui. Como é que faz, tá vendo? Como é que fica, né? Isso aí, ó. É louco. Como é que cê prendeu a caixa? Ah. Ah, agora que eu vi que tem... Tem espinho, pô. Pensei que, poxa, que macumbaria é essa, filho. Caramba, Masters. Dois de cabeça, perna doendo muito. Pra piorar, espinho. Perna doendo. Ixi, mano. Isso aí não é dengue, não, mano. Caraca, velho. Meu tio começou assim, queria falar, não. Caraca, Masters. Faleceu duas semanas depois, atropelado. Mas começou assim, começou com dor na perna. Ah, mas daí não era esse problema, né? Caralho, velho. Eu achei que cê... Cê é louco, mano. Pega a caixa aí, ó. Perdão. Eu falo que os de verdade eu sei quem são, mano. Isso que é isso, que é isso. Faz perdão aí pelo vacilo. Aí eu controlo aí, que eu não tô vendo nada. Como é que eu destruo a caixa que eu não tô conseguindo pegar ela dali mais? Ah, é a minha, não é? Ou é a sua? Não, a minha é vermelha. Faz uma nova, pô. Só faz uma nova em cima de você. Só faz uma nova, isso. Aí, ó. Brilha, garoto. Faz teu nome agora. Prende ela mais pra baixo, isso. Aí vai pra beirolinha e pula. Pô, então o que que cê faz? É bota essa um pouco pra trás da minha, pega a minha e joga no espinho. Daí cê pula. Vai lá pra frente lá. Vai, é. Se mata aí. Ué. Ué. O que que aconteceu? Eu queria me matar, cara. O que que aconteceu aqui, bicho? Eles são... Caraca. Caramba. E a Alina tá mal também aí. Se eles são os seus sonhos ruins ruins com a luta, é uma boa coisa que ele só tem medo de árvores e fogos. É. Imagina se ele tivesse uma fônia para dragões, e quem sabe que esse jardim seria muito ruim. Caramba, velho. Essa geração aí tá... Tá bem. Vamos parar de falar sobre isso. Se esse príncipe pode summonar Fierce e Nightmares, então nós realmente não devemos adicionar nenhum arroz em seu quiver. Hum. Eu não vi o que que cê fez ali, bicho. Cê tá ligado, velho. É tão rápido aqui que... É muita gameplay, mano. É difícil mesmo. Congela aí o banco. Congela aí, ó. Faz um pra nós aí, velho. Calma. Ó. Olha a caixinha aí. Aí, ó. Puxa aí. Cê é louco. Aí, ó. Quase que eu mamei ali. Hehehe. P*** isso, vambora. Aqui é três caixas. Congela um, eu congelo o outro. Calma. Hehehe. E aí, cara? E aí, cara? Ô, vai. Vai. Tá descongelando. Ah, só dá pra congelar uma, mano. Vai. Pega a poção aí, ó. Pega a poção aí, ó. Duas poções. Os caras tão me tirando também. É isso. Bicho, ó. Vai ter um bicho aqui. Um bosta aí, hein. Boa, garoto. Aqui, ó. Eu já bagacei. Toma, ó. Toma. Boa. Caraca, que good, hein. Caraca, que apelação, hein. Aí, ó. Nem clica. Nem clicou, mano. Tá desinganando de comigo, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá congelando de novo, ó. Ah, tá. Calma aí, puxa o bagulho. Valeu, falou. Aê, aê, velho. Deixa eu subir aqui, ó. Ah, tá de sacanagem, velho. Estragou a gameplay, hein. Aqui, ó, pô. Tem algum bagulho aqui, ó. Isso, vai. E agora não prende novo na boca. Boa, garoto. Boa. Tá, e agora? Agora não expula. Calma. 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 Vai, vai. Calma aí, né. Porra. Eu consigo jogar, será? Vai. Aham. Congela, congela a caixa. Ah, não dá pra congelar a caixa. Oh, boa. Oh, boa. Não sei como você fez isso, mas foi. Eu não fiz nada não, mano. Não, não. Agora é Bosch. Isso é onde o nosso prédio estava indo. Nós vamos encontrar ele nas ruas. Cadê? Cadê? Toma. Cadê ele? Boa. Com cloro, aberrinhos finhos. Ah, bom. Aqui já deu, né. Tá bom. Tá deu, já. Os heróis encontram o restante. Caralho, jogamos duas horinhas. Good, hein. Gostou do jogo, mano. Gostou do jogo, mano. Gostou do jogo, mano. Gostou do jogo, mano. Gostei. Gostei também, gostei. Gostei. E os príncios da caixa foram certos que morreram em cada sombra. Topzera. Good demais, hein. Bom, 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 bom. Só iniciar aqui pra salvar, tá bom. Quantas horinhas vai ter um joguinho desse? Umas 8, 10 no máximo, né. Umas 8, talvez. Valeu aqui o boi, hein. Aqui eu espero que tenha salvado, né. Não tem opção de salvar aqui. Espero que tenha salvado o jogo. Vamos voltar para o menu principal. É isso, pão. Porra, que good, hein. É isso. Valeu, mano. Valeu. Tamo juntos. Vamos zerar aí e jogar mais... Vamos, mano. O dia que você quiser aí a gente continua essa jogatina. E trazer mais uns joguinhos co-op aí, uns joguinhos... Vamos, mano. Legais aí, pô. Vamos pegar também um Metal Slug aí, ó. Pra gente zerar rapidinho. Duas horinhas. Castle Crash. Mas... Você tem Castle Crash, não tem? Que é Biremã? Pô, esse eu vou te dar de presente, então. É cinco pontos. Demorou. Divertido também, mano. Agora que eu vi aqui que você tá com roupinha tipo de palhaço, sei lá. Restart. Onde? Coloridinho. Na live aqui, mano. Ah, aqui a camiseta. É. A camiseta bonita aí. É, pô. Felicidade, cara. Alegria. 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 Da hora. Foi demais. Certinho. Pô, mas é isso aí. Valeu pão. Valeu pela jogatina aí, mano. Amanhã, se você quiser, a gente joga mais. A gente joga pra você lá. Demorou. Valeu, Lina aí. Valeu, Márcia, por você ter colado também. Todo mundo aí colou. Valeu, pessoal aí também. Valeu, Renan. Valeu, Débora. Valeu aí, o Fabrício. O Alessandro. Tamo junto. Valeu aí também o Felipe, que sempre cola, né? Valeu, Takakitchan. Um beijo em seus sorrisos. Amanhã estaremos de volta. E melhoras aí, Lina. Melhoras aí, Márcia. E logo mais... Ah, deixa eu ver se tem alguém aqui online, né? Pelo menos a gente faz uma raidzinha, né? Vamos ver aqui quem que tá online. Aqui, ó. Tem um... Não, não. Pô, não tem ninguém jogando o jogo. Vamos raidar o Gal aqui, ó. É isso. Hoje vai ficar sem live. Sem raidzinha. Tamo junto. Valeu, Lina. Um abraço e um beijo no seu sorriso. Vai que ele agradece, né, mano? Tá aqui. Uuuu. 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 Uuuu.